Comoção, tristeza, lágrimas e homenagens marcaram o sepultamento da pequena Thalia Keilane Ferreira do Nascimento, que tinha apenas 7 anos de idade. O sepultamento aconteceu no final da tarde de ontem, no cemitério de Santana dos Garrotes, no Vale do Piancó. Familiares, amigos de Thalia, inclusive crianças que estudavam na mesma escola que Thalia estudava, deram o último adeus à criança e realizaram várias homenagens. Uma verdadeira multidão acompanhou o cortejo até o cemitério da cidade. Thalia Keilane cursava o segundo ano na escola Maria Sinharinha de Azevedo. A prefeitura do município de Santana dos Garrotes emitiu uma nota de pesar pela morte da garota e as aulas de ontem foram canceladas. Thalia Keilane Ferreira do Nascimento morreu na noite da última terça-feira durante um acidente automobilístico em uma estrada vicinal que dá acesso ao distrito de Pitombeira, zona rural do município de Santana dos Garrotes, no Vale do Piancó. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle e acabou capotando o veículo, caindo em uma ribanceira. A menina morreu na hora e os demais passageiros foram socorridos pelo SAMU para um hospital na região do Vale do Piancó, no município de Piancó, para o atendimento. No final da tarde de ontem, o corpo da pequena Thalia Keilane Ferreira do Nascimento foi sepultado sob forte comoção. Para quem está nos acompanhando na TV ou nas plataformas digitais, está vendo uma verdadeira multidão acompanhando o cortejo fúnebre que seguiu da residência da família até o cemitério do município de Santana dos Garrotes, no Vale do Piancó.